A coisa dos cortes polêmicos com falas polêmicas na Thumb foi uma escola que vocês fizeram Cara, o próprio nome cortes Não foi a gente que fez, mano Não, vocês começaram, vocês são os pais do clickbait Vocês são os pais do clickbait A gente fez o formato, mas a galera levou o formato ao nível estratosférico Exato, exageraram a ponto de que se historicamente os nossos filhos lerem livros de história falando sobre o Flow Eles vão falar que vocês foram pioneiros em cortes com sensacionalismo Não, o importante é contar a verdade Mesmo que não seja Tá, mas a verdade é Mas é que o formato que a gente propôs pra internet valoriza o cara que faz o sensacionalismo Portanto, a gente criou um mercado que o produto Então foda-se que vocês não foram culpados Vocês foram culpados É, mano, telefone sem fio O bagulho vai chegar pros nossos netos tataranetos que vocês foram os filhos da puta Mesmo vocês não tendo sido Você acha que rola uma percepção da galera Outros criadores de conteúdo que Esse negócio é muito negativo Essa parada do... A gente tem os controles dos nossos cortes Não, sabe por quê? Sabe por quê? Eu amo o exagero que chegou Chegou no exagero que pra mim virou piada Quando eu vejo um corte de algum podcast falando Enfiou a faca na jugular da mãe Eu rio Eu dou risada Eu vou assistir E mesmo assim eu sou impactado E mesmo assim eu sou impactado Você clica Eu quero ver Não mais ele falando que te falo aqui Ó mãe Mas eu quero ver O que que ele falou que fez O cara que fez a thumb chegar nisso Sim, tô ligado Essa é a minha curiosidade Mas eu sinto que você tá perdendo a força, cara É aquela... É a mesma história do menino que gritou lobo A primeira vez vai todo mundo ver Ah, será que rolou o lobo mesmo? É, perdeu a força Mas chegou onde eu te falei que chegou Não, não, eu entendo Eu entendo Chegou Chegou pra... É, pro entretenimento Good vibe Chegou pro good vibe Então ótimo Não ficou bad vibe Tá good vibe? Não, não, não Tá good vibe porque exagerou tanto A ponto que eu já fico assim, ó Eu já dou minha risadinha E canto de boca aqui e falo Deixa eu ver onde que esse editor Viu isso que ele Chegou à conclusão de fazer essa thumb Eu cheguei nisso Então se eu cheguei nisso é positivo Tá tranquilo É, só pra deixar claro A gente nunca incentivou os nossos Cara que faz os cortes aqui Fazer o negócio assim Que é mentira A gente fala assim, ó Tentar trazer um título Que vai chamar a atenção Porque é... É, o clickbait isada, mano E os convidados O que que eles acham disso? Assim, tipo, eles falam Já teve alguns convidados Que acharam ruim assim Numa parada dos cortes O problema é quando Normalmente é quando Normalmente não é os nossos cortes Aconteceu uma vez ou outra Sim Mas normalmente são os cortes De outros canais Que estão ali Tentando fazer essa correria de cortes E eles tem menos pudor que a gente Porque a gente tem um nome pra zelar E aí eles fazem umas paradas Que tipo, tiram de contexto A parada E colocam o negócio totalmente Que é mentira, sabe? E aí já rolou pessoas falando assim Pô, tá rolando isso Não sei o que 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 eu faço Porque é mentira O cara tá meio que Porra Falando Colocando uma Uma energia ruim Sim, você pega uma frase Que foi dita E tira de contexto total Que foi real E tira de contexto E coloca pra poder chamar a atenção É, e já aconteceu Mas eu acho que Saber lidar Na verdade o que tinha que acontecer Era o YouTube Ter um controle melhor Dessa porra Né? Eu acho que tinha que O YouTube pegar E primeiro dar porcentagem De todos os cortes Que acontecem Pros criadores originais Isso aí seria legal, né? Tipo Faz os cortes Mas eu vou pegar a matriz mesmo É, não precisa ser nem grande Dez porcento que seja Mas é tipo É porque, pô Ok O YouTube tá ganhando Com esses caras fazendo cortes Do nosso conteúdo Os caras tão ganhando O único que não tá ganhando É a gente É Não parece justo Na minha opinião Porra, às vezes os cortes Do mini podcast lá De outros canais Bem maior até do que Do mini podcast Tá ligado? Então Então, pô Podia dar uma beleza Moleque Eu tenho essa parada Com o Juscelino Cubicast Eu já me liguei Que a galera vai por esse caminho De tirar corte lá E o bagulho se voar Eles vão ganhar E eu vou ficar vendo avisos É isso, né? Ah, mas assim No YouTube tem uma ferramenta Lá que você vê Você já consegue ver Quem tá usando teu conteúdo Então, tem, tem Facilita Tem, tem Mas aí Você vai ter que ter esse job Não, é um negócio É que existe uma ferramenta Chamada Content ID Sim Que é a mesma ferramenta Que fode a gente Quando a gente põe música Nos nossos vídeos E aí o que eu posso fazer Com o cara É tomar o dinheiro Não, mas a questão É que a gente não tem Acesso a essa ferramenta Inclusive a gente conversou Com o YouTube Com os caras que trabalham lá Falou assim Ó, essa ferramenta Tá em pause por enquanto Não é todo mundo Que vai poder ter acesso Porque a gente tá revendo ela Então quem tem acesso A realmente essa ferramenta É quem o YouTube Julga que tem que ter acesso E normalmente são os grandes músicos Essas grandes gravadoras Grandes produtoras Entendeu? É, pode crer Mas existe essa ferramenta A questão é que a gente não pode usar Entendeu? Então o que que a gente Porque do jeito que o algoritmo Do YouTube é feito Pra gente é mais Vantageoso A gente permitir Esses caras fazerem Cortes do nosso conteúdo Ganharem Pra que eles entreguem E as pessoas procurem o original Exato Pra que o nosso perfil Seja mais relevante Pra gente vale a pena Ainda sim Mas eu acho que seria justo Mas financeiramente Eles não poderiam estar ganhando Mas se eles não tivessem ganhando Eles podem estar ganhando Eles podem ganhar Não tem problema Mas vocês precisam receber Uma porcentagem disso Pô, 10% Pelo menos Pelo menos 10% Concordo Concordo plenamente Seria o justo Não tá tirando A capacidade do cara Ganhar o ganha-pão dele E tá retornando Uma coisa pra gente Existe Agora